Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda lembrancinha. A medida dessa linda caixinha é 12 por 11, tá? E de altura é de 6 centímetros. Eu utilizei sabonetinho com um cremezinho de mão, mas aqui dentro dessa caixinha você pode utilizar pra colocar a lembrancinha da sua preferência, tá bom? Então vamos comigo no passo a passo, como que eu cheguei nesse resultado lindo e fofo. E que inclusive veio um cliente aqui, viu, queria a embalagem pra colocar um creme de mão da Rinodê. Porém eu falei que não teria como, tá? Não teria como estar disponibilizando essa embalagem porque eu não tinha mais confeccionada. Mas isso já é legal porque a minha embalagem foi aprovada aqui por um cliente que chegou na loja e viu. E quanto ao cliente, gente, não se preocupe, porque ele levou o creme de mão da Rinodê, né? A luva de silicone, com uma caixa completa de sabonete. Eu fiz uma embalagem bem bonita pra ele na sacola. Normalmente eu disponibilizo, sim, a caixinha de presente pra colocar um outro presente, eu desmancho ali. Mas dessa vez eu não quis desmanchar porque essas caixinhas foram pensadas mesmo pra estar sendo utilizado com esse cremezinho. Eu vou estar deixando algumas outras caixinhas prontas pra final de ano, pra correria, mas não vai ser pra esse caso aqui específico, tá bom? Agora vamos no passo a passo dessa linda lembrancinha. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem algumas lembrancinhas utilizando alguma caixa de algum produto. Aqui eu tô utilizando a cartonagem de um kit de cabelo. Eu começo abrindo toda a caixa pra me virar ela do avesso, tá? Se você utilizar a caixinha de sabonete ou caixinha de algum hidratante, o que der pra vocês, se quiser virar do jeito que eu estou fazendo, também pode ficar legal. Eu encapo aqui utilizando papel de seda porque eu acho mais fácil do que papel de presente. Porém a seda, ela é mais fininha. Então às vezes acontece de aparecer as escritas na caixa. Então virando dessa forma que eu estou mostrando pra vocês, fica mais legal o acabamento e evita do seu cliente estar vendo que você reutilizou uma caixa. Não tem problema nenhum ele saber que você utilizou uma caixa. Mas esteticamente falando, fica mais bonito. Eu vou cortar aqui algumas tiras na medida de 6 centímetros de altura. Entre largura e comprimento, essa caixa é 12 por 11, como eu já havia falado no início do vídeo, tá bom? Dei uma acelerada no vídeo, só pra ele não ficar tão grande assim. E eu só vou marcando ali com o estilete mesmo e vou fazendo as tirinhas, né? Vou cortando ali as tiras, as medidas. Essa segunda tirinha que eu cortei, que foi uma menorzinha, porque a caixa não dava todas as medidas de 6 centímetros. Mas não tem problema, vai dar pra utilizar ela sem problema nenhum. Na sequência eu venho aí com a minha pistola de cola quente, colando de volta a caixa, né? Vou remontando a caixa, porém, já na medida que eu vou utilizar pra fazer as minhas lembrancinhas. Você pode estar usando durex também, ou até mesmo algum outro tipo de cola. Eu prefiro a cola quente, porque é mais rápida, seca mais rápido. E eu já tô acostumada a trabalhar, apesar de às vezes a gente queimar os dedos. Mas são... é erro de percurso. E agora eu já venho encapando com esse papel de presente, de bolinha. É um restinho que eu tenho aqui há muito tempo, gente. Desde 2019, eu tenho um pouco de dificuldade de encapar com o papel de presente. Aí eu tô fazendo umas gambiarra pra ficar com o acabamento um pouco mais delicado. Não ficar com aquele acabamento grotesco, porque o papel de presente é mais duro. Então, pra fazer as dobraduras é um pouquinho complicado pra mim. Mas vai dar certo também. Tô fazendo um reforcinho ali com durex pro lado de dentro, pra não soltar o presente. E na sequência, né, eu já venho ali com o papel de seda. Folha inteira, dobro no meio e vou retirar uma parte, né, da seda ali. Mais ou menos uma palma da mão aberta. E vocês vão ver como eu tenho maior facilidade com a seda, com o manuseio da seda. Por mais que a seda seja mais delicadinha, eu já tenho mais prática. Porque são maior... é tempo, né, gente? O tempo aí deixa a gente mais craque em fazer as coisas. Também vou fazendo os ajustes ali na tesoura. E a seda também vou fazer um pouquinho de durex pro dentro. Agora já terminei ali de fazer todos os acabamentos da seda. E vou tá vindo com um pedacinho de fita pra fazer o acabamento no meio dessa seda. É, não vou lembrar o nome da fita agora. Até olhei ali atrás pra ver se eu encontrava. Porém, eu não sei onde que eu coloquei a fita. Eu acho que deve tá lá na minha casa. Mas aí é só vocês pegarem a medida da caixinha de vocês, passar em volta a fita, né, e fazer a medida ali bem certinha. Conforme o tamanho da caixa. Às vezes quer fazer uma caixinha menor do que essa, às vezes quer fazer maiorzinha. Então a fita ali vai ser do tamanho da sua caixinha. E é opcional. Eu vou colocar um pedacinho de durex aqui nesse meio pra fita não ficar mexendo. Que eu gosto de que fique bem firminha. Só que eu normalmente utilizo cola quente nas laterais. Só que a minha cola quente também não sei onde que foi parar. Deve tá tudo lá na minha casa. Que eu tava fazendo um lacinho lá. E outras caixinhas. Então a gente vai usando o durex mesmo. Eu... Essa parte também é opcional, tá, gente? Eu acredito que 99% das pessoas não utilizem esse pedacinho de durex nas laterais. Pra deixar a fita mais firminha. Eu gosto que a fita fica bem firminha. E não corro o risco de ficar descendo. E ali pra dar acabamento, eu vou só medir o tamanho bem certinho da... Da fita e cortar. Eu tô um pouquinho ofegante, gente. Porque eu tava limpando a minha casa. E vim narrar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo eu gravei no domingo, no dia 22. E vocês vão estar vendo hoje, no dia 23. Vou vim com um pedacinho de seda que eu guardo todas as sedas ali dentro de um saco. Dentro do meu armário. Então eu tô pegando um pedaço de seda só pra fazer fundo mesmo. Pra não gastar tanta palha, né? Só pra fazer um fundinho. Aí não tem muita importância a cor de seda que você vai usar. Mas se você é daquele tipo de pessoa que gosta de tudo bem, harmônio, tudo bem do mesmo jeito. Você pode preencher somente de seda. Ou somente de palha. Ou pode pôr palha da mesma cor que encapou. Aí é opcional de cada um, tá bom? Isso daqui não é pra vocês fazerem o presente igualzinho. O meu, 100%. É a inspiração, né? A gente se inspira em uma aqui, em outra ali. Junta o negocinho de uma com o negocinho da outra. E por fim, a gente monta um presente com a nossa cara. Com a nossa identidade visual. Vou pegar nos molinhos de seda, ó. De palha. E fazendo os enchimentos ali, bem certinho. Palha é uma coisa assim que é uma mistura de amor e ódio. Porque faz muita sujeira. Gente, como faz sujeira trabalhar com palha? Eu uso bem pouquinho palha por conta disso. Por conta da bagunça que faz. Mas no final fica um acabamento bem bonitinho. Se eu não tivesse a palha, eu ia utilizar somente seda. Que fica um charme também. E agora eu venho com um sabonetinho da Natura. Esse daí é de tâmara com canela. Sabonete da sua preferência. Creme de mão da sua preferência. Uma tagzinha com carinho pra você. Pra colar nesse sabonetinho. Estamos chegando na época do Natal. Você também pode colocar uma tag de Natal. Eu não vou por ainda. Porque eu acredito que esses presentes eu vou vender antes do Natal. Gente, tô muito ofoguente. Meu Deus. Mas... É opção, né? Eu já quero deixar esses presentinhos aqui. Que aí vai vendendo. Eu vou repondo. Vou deixar alguns prontos guardados. Tô utilizando o creme aí de mão. De carité. Na Eudora. Vou cortar a pontinha. Esse cremezinho de mão. Saiu um preço de R$14,90. Preço de cliente, tá? Ou seja, eu paguei mais barato ainda. Porém, a promoção já acabou. E eu já retornei vendê-los com preço cheio, tá? Então, é um preço cheio que eu vou colocar nele. Porém, embalagem assim. Não vou estar repassando muita coisa pro cliente, não. Mas o preço é sugestivo. É particular de cada um. Porque eu não sei quantos que você pagou no teu produto. Você não sabe quantos que eu paguei no meu produto. Você não sabe das minhas dificuldades. Eu também não sei das suas. O cliente, né? Também não sei como que é a tua clientela. Se são clientes, mas com pouco recursos. Ou são clientes com bastante recurso. Tô utilizando o saquinho de R$25,37. Nessa lembrancinha. Essa caixinha, você pode colocar a lembrancinha que quiser. Eu fiz a opção de colocar creme de mão com sabonete. Porque tem uma quantidade ali razoável de hidratante de mão. Então, quero estar dando vazão neles. E também pode utilizar bisnaguinha. Pode utilizar pelúcia. Pequenininha, sabe? Aquele chaveirinho. A caixinha aí vai servir pra N coisas, tá bom? Então, vou estar fazendo aqui os acabamentos necessários nesse presente. Vou dar uma aceleradinha no vídeo. E vou mostrar todos os que eu fiz no dia de ontem. Esse lacinho foi feito com fita plástica. Da mesma cor que eu passei a fita no meio da caixinha. Esse tipo de lembrancinha com sabonete e o creme de mão em pé. Eu nunca tinha feito aqui na loja. Então, vai ser novidade pro cliente. A embalagem diferente já muda tudo. E eu fiz essas quatro unidades de lembrancinhas, tá? Eu vou estar vendendo elas a R$27,00. E essa com a embalagem preta R$33,50. Porque tem uma toalhinha de mão ali atrás. Uma toalhinha preta. Só por conta da toalhinha, né? Que eu cobro o valor de R$5,00 aqui. E os demais vai ser o valor de R$27,90. Eu não finalizei com tag de Natal ainda. Porque já vão ficar expostos aqui na loja. Pode sair pra presente. De lembrancinha do dia a dia. E aqui estão as outras caixinhas. Que eu também vou fazer lembrancinha em um outro vídeo. Mas vai ser um outro tipo de lembrancinha. Mas claro que eu vou gravar aqui. E trazer tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo. Tchau!